Figueiredo ao seu Ponteio, número 45. Camargo Guarnieri que criou esse gênero de ponteio. Na verdade, é um prelúdio, a gente pode traduzir como prelúdio. Então, aqui no caso, ele se inspirou no caipira paulista, com a sua viola, tocando, experimentando e fazendo pequenos acordes no violão, e de uma forma bastante melancólica. Música 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 Música